Eu Brincava com a Linda Mascarada Eu Brincava com a Linda Mascarada No meio do salão E seu rosto já no fim da madrugada Ai que desilusão Era Linda Mascarada, era Linda Mascarada Mas de mulher ela não tinha nada Era Linda Mascarada, era Linda Mascarada Mas de mulher ela não tinha nada Eu Brincava com a Linda Mascarada No meio do salão E seu rosto já no fim da madrugada Ai que desilusão Eu Brincava com a Linda Mascarada No meio do salão E seu rosto já no fim da madrugada Ai que desilusão Era Linda Mascarada, era Linda Mascarada Mas de mulher ela não tinha nada Era Linda Mascarada, era Linda Mascarada Mas de mulher ela não tinha nada Eu Brincava com a Linda Mascarada No meio do salão E seu rosto já no fim da madrugada Ai que desilusão Eu Brincava com a Linda Mascarada No meio do salão E seu rosto já no fim da madrugada Ai que desilusão Era Linda Mascarada, era Linda Mascarada Mas de mulher ela não tinha nada Era Linda Mascarada, era Linda Mascarada Mas de mulher ela não tinha nada Eu Brincava com a Linda Mascarada Eu Brincava com a Linda Mascarada E eu Brincava com a Linda Mascarada E eu Brincava com a Linda Mascarada